...preparação do biscoito, depois vou para o atende de casa e tal, vou começar um lanche e vou convidar ela para comer. Vamos torcer que der certo, vamos ficar na expectativa aí, tá? Vamos ver se a gente consegue rir um pouquinho juntos aí. Vamos lá! E aí Paula? Oi! Quer biscoito? É! Estou comendo, vem cá com cola. Show! Não! Quer biscoito não, mãe? Não! Quer que eu goste de alguém? Eu? Não! Botou fato no meu biscoito! Eu? Não! Com tu! E aí, qual é a sensação de comer pasta? Eca! É ruim! Tava muito bonzinho, para ser verdade. Me chamando para comer biscoito. Ele come o pacote do biscoito sozinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí